Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, temos a XX9, já era pra ter saído tem um tempo, né, no Modern Warfare, e a XX9, ela vem de uma maneira maravilhosa, eu simplesmente me apaixonei por essa SMG, e eu vou te dar motivos de porque ela não é somente gostosinha de usar, mas também muito eficiente, perfeito? Notem que nós temos um TTK razoável, não é um TTK absurdo, tá, absurdamente glorioso, 580ms de TTK no peito, acertando todas as balas no peito, é comparável aí a arma de pregos depois do nerf, é comparável a PPSH, aqui ó, a MP7 tem 568, a MP7 tá até melhor, a Mac 10 tem 537, porém ela tem atraso de câmara aberta, então isso adiciona mais 67ms de tempo, né, pra ela matar, acaba chegando ali na casa dos 580 a mais, então é muito comparável a Mac 10, nós temos aqui ó, a PPSH com 594, a Bullfrog tá bem acima, a MP5 do Cold War com 560, então a XX9 acaba sendo um pouquinho mais lenta que a MP5 do Cold War, e aí pra super curta distância, né, a MP5 do MW com 520 e a OTS9 com 494, acabam sendo as melhores opções, a questão da XX9 é o seguinte, ela tem uma cadência de tiro muito boa, comparável a da Mac 10, que é a maior do jogo com 1111, aqui a gente tem 1020, a cadência de tiro gigantesca, e o recuo dela é, vou mostrar pra vocês aí atirando na parede, que o recuo dela não é difícil de controlar de forma nenhuma, inclusive um dos melhores recuos das submetralhadoras, a gente coloca aqui também em destaque 13 metros de alcance, vale lembrar que a OTS e também a MP5 do Modern Warfare tem por volta de 9, quando você coloca o cano e o supressor monolítico, ou no caso da XX9, tô brincando assim porque é gostoso de falar, XX9, tem o cano monolítico integrado inclusive, que é igualzinho o cano monolítico integrado da MP5 do Modern Warfare, que é aquele cano que já vem com silenciador, já aumenta a distância, então você pode colocar um attachment a mais, você pode colocar um mãos leves, você pode colocar uma coronha de mobilidade, você pode colocar um cabo que você queira, tá? Então você economiza um attachment ainda mais com a XX9. Então tá aqui pra vocês, ó, essa arma aqui me encantou, de 13 metros quando ela tá estendida vai pra 17, que é exatamente o alcance da Mach 10 estendida, se não me engano a Mach 10 estendida vai pra 17,5 ou 18,5, né? Não me falha a memória. Cara, então é uma sub muito móvel, muito boa, pra tanto close range, né? O hipfire dela é bastante fechadinho, o hipfire dela bastante consistente e tá com TTK médio, mobilidade boa, recuo bom, iron sight dela super limpo, vou mostrar pra vocês agora no saque e aqui em questão de eficiência, né? Tanto no alcance quanto no TTK, é uma arma que tem versatilidade. CX9 na sua tela, o loadout por enquanto é o padrão do pacote que vem na loja, com o cano que é o supressor integral, olha o recuo da arma que gostosinho, né? Puxa um pouquinho pra direita, mas cara, muito, muito, muito gostosinho. Se eu controlo esse recuo, acaba ficando assim, ó. Parece um maçarico, né? Abrindo a solda aqui, ó. Maravilhoso. Olha a cadência desse tiro, né? Lembrando que com o supressor integral, você acaba economizando com a Tati, mas então essa velocidade de recarga você pode melhorar, enfim. Gostosinha a SMG, hein? Eu diria que ela entra no meta no lugar da da Mach 10 fácil, 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 fácil. Tem características mais atrativas do que a Mach 10. Galera, em termos de loadout, o que eu recomendaria pra vocês e o que eu testei faz mais sentido, tá? Em termos de tanto área de tiro livre, que é a melhor, quanto em economia, né? Dos espaços de acessório, é o cano CX38S, que é o com supressor integral, tá? Então já vem o cano com o supressor. A empunhadora de mercenário, que aumenta o controle do seu recuo e também melhora o seu hipfire. Tambor de cinquentinha, deixa a sua SMG um pouco mais lenta, mas poxa, como ela vomita a bala, você vai precisar desse tambor. O laser de 5 milivatts, não precisa nem falar porquê. E mãos leves, tá bom? Você vai vomitar esse tambor muito, muito rápido. Lembrando que, né, é um tambor de 50, não é 53 como a Mach 10. Você já viu que a Mach 10 vomita esse tambor de 53 muito rápido. Imagina um tambor de 50. São projéteis a menos. Com essa configuração, que seria uma configuração padrão, a puxada de EDS fica muito gostosinha. Eu tava testando uma outra configuração com supressor monolítico, mas o tempo de puxada de mira fica um pouco mais pesado. Você pode também, se quiser, usar o cano mais estendido com o supressor monolítico ao invés de mãos leves, ou usar até mesmo sem cano com o supressor monolítico. Foi uma dica que o Hayashi deu. Não achei tão interessante quanto essa aqui, que te dá 4 metros de alcance a mais, né? Você chega a 17. Pra submetralhador é super importante que você trabalhe com o primeiro perfil de dano, né? O primeiro alcance. Então é isso aqui. A gente tem essa configuração. Te deixa não tão rápido por conta do tambor de 50, que diminui um pouquinho em termos de porcentagem a sua velocidade de movimento, mas também não é nada demais. E aqui você acompanha o controle de recuo da arma. Gostosinho demais, ó. Gostosinho demais. Ironsight super preciso, gostosa de controlar. Mais uma vez, atirando reto pra vocês, ó. Ela puxa um pouquinho pra direita e pra cima. Nada demais, nada que assuste, nada que atrapalhe. Maravilhosa essa arma daqui. Recomendo demais. A recarga dela, pra vocês verem com mãos leves, né? Brother, tudo o que você quer é isso aqui, ó. Isso aqui é tudo o que você quer como SMG. Tudo. Automaticamente a minha arma favorita do jogo. Automaticamente. Inclusive pra jogar de sniper support, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv Barra Jogue Como Ogro às 9 da manhã. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. 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 Obrigado.